As marcas estão por todo o corpo. A menina de 14 anos teria sido agredida por uma outra da mesma idade ao sair da escola Dr. João Batista Ortiz, no bairro Esplanada Santa Teresinha, em Taubaté. Inconformada, a mãe da garota conta que não foi apenas uma briga entre adolescentes. Começou com uma brincadeira, que foi dentro da escola, em sentido de uma aluna de oitava série, a ficar beijando o meu filho de 6 anos dentro da escola. Então eu fui falar com a diretora, numa segunda-feira, a respeito disso, para ela tomar uma providência para mim e olhar mais o aluno dentro da escola. Acho que na situação de a diretora chamar a atenção dela, ela foi até em frente da escola da minha filha para bater nela. Então, onde bateu nela, agrediu. Então são esses dois casos que me chamou a atenção a procurar uma providência. Ainda segundo a mãe, não é a primeira vez que brigas acontecem em frente à escola, mas a ronda escolar não estaria presente. Este delegado confirma que a segurança nas escolas é responsabilidade das polícias civil e militar, e o caso será analisado. A delegacia da mulher vai ouvir as partes, requisitar os exames de corpo de delito, e com todos os laudos prontos, vai encaminhar para a vara de infância e juventude. E aí vai existir um processo judicial, onde aquela que for considerada a culpada, realmente vai responder perante o juízo da vara de infância e juventude. A coordenadora de escola do ensino fundamental afirmou que só tomou conhecimento das ocorrências no final da tarde, e que é constante a ronda escolar em todas as escolas municipais. Disse ainda que os diretores das duas escolas terão que enviar um relatório, para que sejam tomadas as devidas providências. Em conversa com os diretores, eu pedi que nos enviem um memorando do relato dos fatos. Toda vez que acontece alguma coisa que ultrapassa a dinâmica normal, que excede a dinâmica normal de uma escola, os diretores nos conduzem informações em relatório e memorando.